Seu corpo é uma fonte de desejos, me fascino com seus beijos, tudo que faço me lembra você. Te vejo nos meus sonhos, em pensamento, não te esqueço um só momento, esse amor me faz sofrer. No meio da noite uma dor me consome, no meu desespero eu grito seu nome, distante assim.